Fala pessoal, estou aqui com o Midge A13S e nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas para que vocês possam utilizar melhor o seu smartphone. A primeira dica que eu quero mostrar para vocês aqui é como modificar os comandos desse botão que temos aqui na lateral. Para isso, você vem aqui em configurações, depois você clica aqui em Smart Key. Aqui dentro nós temos essas três opções. Essa aqui seria um clique, essa aqui seria dois cliques e essa aqui você mantém um tempo pressionado. Nessa primeira opção, nós temos aqui marcado para tirar um print da tela. Então, vou voltar aqui e vou clicar uma vez. Ó, tirou o print da tela. Na segunda opção, está marcada aqui gravação de voz. Então, quando eu clicar duas vezes, olha, ele abriu o gravador de som aqui para a gente. Nessa terceira opção aqui, ó, está marcado para ligar para emergência, mas você pode mudar e colocar aqui, ó, para ativar a lanterna. Então, quando eu manter pressionado aqui o botão, ó, por um período, a lanterna irá ligar. Para desligar, é só você descer aqui e desativar aqui ou ativar por aqui também, da forma que fica mais fácil para você. Então, essas funcionalidades irão facilitar o seu dia a dia na utilização do seu Midge A13S. A próxima dica que eu quero mostrar para vocês é como ligar a tela ao pegar o celular. Para isso, você vem novamente aqui em configurações. Depois, você clica aqui, ó, em Smart Assistente. Depois, você vem aqui em controles Smart. E aqui, ó, está vendo? Essa opção já está ativada, ó, levantar o smartphone para verificá-lo. O que é que eu vou fazer? Vou desligar aqui a tela. Vou colocar o celular aqui. E ao levantar, a tela acende. Perceberam? Dei ligar de novo. Abaixei o celular. Não estou segurando nada. Levantei a tela. A tela acende. Então, esse comando é muito legal, porque se você quer ver a hora ou a data de forma rápida, você consegue fazer isso apenas levantando o seu celular. A próxima dica que eu quero dar para vocês é como retirar esses botões que temos aqui na tela. Para isso, você vem aqui novamente em configurações. Depois, você vem em Smart Assistente. E aqui dentro, você clica em navegação de sistema. Para isso, eu vou ativar essa funcionalidade aqui, ó, navegação por gestos. Aqui, a opção de voltar vai ser assim. Da direita para a esquerda, eu volto. Da esquerda para a direita, eu volto. De baixo para cima, eu volto para o home. E de braço para cima, segurando, eu venho aqui para os aplicativos de segundo plano. Então, se você não gosta desses botões aparecendo aqui, ó, essa é uma ótima opção para você. Tá gostando do vídeo até aqui? Então, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe o sininho de notificação ativado para receber os novos conteúdos que iremos lançar. A próxima dica que eu quero mostrar para vocês é como você consegue gravar a tela do celular. Para isso, você desce sua tela aqui e procura essa opção aqui, ó, gravação de tela. Quando você clicar aqui, ó, você pode ativar ou desativar essa função, se você quer que grave o áudio também. E clicar em iniciar para começar. Mas, além disso, você consegue determinar quanto tempo você quer que a tela fique gravando. Para isso, você vem aqui em configurações. Depois, você vem aqui em smart assistente. E aqui, você clica nessa opção aqui, ó, screen record. E aqui, nós temos essa opção aqui, ó, record time. Que é o tempo que o celular ficará gravando a sua tela. E você pode colocar aqui 5, 10 ou 30 minutos. De acordo com o tempo que você deseja. A próxima dica que eu quero mostrar para vocês é como você consegue diminuir e aumentar o volume apenas utilizando a tela. Para isso, você precisa ativar uma funcionalidade que temos aqui dentro de configurações. Depois que você entrou aqui, você volta aqui em smart assistente. E vem nessa opção aqui, ó, gesto de control. Aqui, você tem que deixar ativado essa função aqui, ó. Com ela ativada, você volta aqui no início e com seus dois dedos, você arrasta para cima. E aqui, consegue fazer todos os comandos de aumentar e diminuir o volume apenas com os dedos. A próxima dica que eu quero dar para vocês é como ocultar esses botões de navegação. Para isso, você vem aqui em configurações. Novamente, em smart assistente. Depois, vem nessa última opção aqui. Quando você entrar aqui dentro, você ativa essa opção aqui, ó. Tá vendo que apareceu uma seta bem aqui embaixo? Clicando nessa setinha aqui, ó, ele oculta seus botões. Ele continua ali, mas ele está oculto. Então, para você voltar a ver de novo, é só você dar uma arrastada aqui, ó. Ele aparece de novo. Clicou, desapareceu. De qualquer lado, você pode fazer, ó. Clicou, apareceu. De baixo para cima também. Clicou, apareceu. Então, se você prefere ter os botões, mas em algum momento deixar a tela sem botão nenhum para ficar mais bonito, quem sabe? Essa opção é para você. E aí, gostaram do vídeo aqui do UMIDI de A13S? Fique ligado, então, que em breve sai a parte 2. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.